Olá pessoal do youtube tudo bem com você meu nome é Valdeci e hoje eu quero apresentar para você mais um vídeo rápido e objetivo ok hoje nós vamos estar falando aqui ó solucionando o tratamento antiácaro porque porque agora é a época ideal você tem uma fêmea você gosta dela é uma canária boa e você quer usar ela como matriz você tem que tratar agora porque se você der evomec para ela na época de reprodução ela vai ficar infértil experiência própria viu verdade e hoje eu quero ensinar você a mais um que que é ácaro o que que eu como que eu sei se o meu canal tem ou não tem ácaro tá é uma quando o ácaro ele ataca os a via aérea do canal o canal ele fica roco ou cubico semi aberto parece que faltando a respiração vou mostrar um vídeo para você perceber e ver certinho o que é ácaro de traqueia roda o vídeo aí E aí pessoal viu o vídeo lá teu canal tá assim ou temos que tratar dele beleza então não vou apresentar para você o seguinte é ele aqui ó e vomec tá você talvez já ouviu falar de vomec talvez o seu pai lá na fazenda né já usava no sítio né e vomec nos animais né mas hoje nós vamos falar como que faz o tratamento de vomec no seu canário tá bom então o que você vai fazer você vai chegar no teu veterinário e você não precisa comprar um vidrinho não que é muito gente sei que se eu uso é gotinha entendeu depois não precisa usar mais você vai chegar no veterinário fala eu quero um pouquinho de vomec ó eu peguei esse aqui na seringa tá vendo lá no seu vicente quem moleque da região aqui de araruna é quem mora aqui em araruna pode chegar lá na veterinária do seu vicente tomadão lá e ele ele arruma um pouquinho de vomeca assim ó às vezes ele nem cobra viu gente tá bom mas se cobrar um pouquinho também não custa nada né gente então você vai pegar um aparelhinho de injeção nesse aqui ó coloca um pouquinho de vomec e agora vou mostrar pra vocês como vai ser aplicado com o canário de posição de puleiro não pode virar o canário de barriga pra cima viu gente pra aplicar porque o evomec escorre no olho e aí pode deixar o canário cego então é o canário de posição de puleiro você vai fazer uma gotinha aqui ó deixa eu mostrar pra aproximar a câmera aqui pra você ver aproximar a câmera aqui ó ó ó vai devagarinho uma gotinha dessa você vai colocar em cada narina do canário e ele em posição de puleiro encosta no narizinho dele encosta uma bolinha dessa uma gotinha dessa em cada narina entendeu certo e você vai ver dentro de 3 a 4 dias você pode ter certeza o teu canário já vai apresentar diferença isso aqui é muito bom gente tá é uma das melhores maneiras que tem de se aplicar com o mec não aplique direto no bico aplique no nariz dele tá se correr de baixo pra cima também vai no bico não tem problema não pode aplicar com o canário da cabezada pra baixo que escorre no olho e deixa o canário cego tá bom esse foi mais um vídeo aí do canal cf criadores e canários do paraná esqueça de se inscrever no nosso canal clica lá em que nós que contribuiu com o canal aí e a divulgação ajudando pessoas beleza espero ter te ajudado tem um ótimo dia até o próximo vídeo